Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Não se pode, nem se deve abandonar jamais uma mulher que espera um filho. Vitória e Bernarda querem controlar o destino. Você não pode quebrar o segredo de confissão. Mas os laços de sangue falam mais alto. Fia, minha filha amada. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Você nunca mais vai voltar a ficar sozinha nem desamparada. Triunfo do amor. Triunfo do amor.